Galera, hoje vamos ir para... Hoje vamos mostrar a cidade do Pikachu É isso aí galera E olha só, a Chloe já tá com fome Eu não mudei o nome do meu cachorro porque... Eu não consegui mudar o meu nome do cachorro, mas tudo bem né Mas então galera, deixa eu deixar aqui o meu cachorro comendo aqui Que é de a Chloe né, eu vou deixar a Chloe aqui comendo Na casa da família que eu falei E vamos sair, e galera, vamos sair Vou passear com o meu cachorro e vamos lá Chloe, vamos lá Bora, não vamos mostrar vizinhos porque senão o vídeo vai ficar muito longo Tá, vou curtir esse aqui também, bom Aqui galera, essa aqui é a torre do PKXD Vamos entrar nessa torre E olha só, olha galera, dá pra ver tudo daqui Caraca, dá pra ver tudo daqui galera, olha isso Ó, e já tá de noite por exemplo galera E olha lá minha casa galera Meu nome tá assim né, mas tudo bem né Mas depois eu acho que eu não consigo mudar o nome não Eu não sei mudar as coisas que eu não sei Conheço muito o PKXD não Ai Chloe, desculpa Chloe, mas daqui a pouco a gente vai ter que Mas daqui a pouco eu te dou comida, tá Agora eu preciso mostrar o playground É, o playground Aqui galera, aqui é a praia Olha aqui galera, a praia pra você ficar descansando E aqui você pode ficar aqui ó Aqui ó, mergulhando A Chloe, o que é isso né, porque senão Ela vai se afogar a Chloe né Calma Chloe, daqui a pouco eu te dou comida a cachorra Caramba, essa cachorra minha da família Da gameplay tá, tá querendo comer né Meu Deus, só pode Ah, outra menina aqui Beleza Tá, aqui é um lugar Que dá pra gente sentar né Né, pra conversar Se divertir né, no parque Sei lá, não sei o que que é Aqui é o Pet Shopping, que aqui é onde que eu comprei Aqui ó, vou mostrar pra vocês o Pet Shopping Onde que eu consegui a Chloe, tá Aqui galera, onde que eu consegui a Chloe E aqui tá fechado, olha só Aqui eu não sei o que que é Aqui ó, gente aqui ó Aqui ó gente ó, dá pra vocês virem aqui ó E comparem um preste galera, comprar um preste Cadê o Nemo? Cadê o Nemo? E cadê a Dory? Ah, não sei onde que eles estão Eles nem tão aqui no procurando o Nemo Mas eu vou fazer um dia um vídeo de Procurando o Nemo no PKXD Eles vão invadir o PKXD né Eu vou ser o Nemo, mas só que eu tenho que mudar Essa cor tá Vou ter que mudar de laranja Porque o Nemo que o peixe palhaço é laranja tá Deixa eu ir mergulhando Será que a Chloe tá longe? Vai ficar longe de mim? Não sei né galera Mas eu vou ficar aqui E olha lá, ela tá vindo já Super rápida né Chloe Tô indo Chloe, não vai ficar perdida não Beleza Ok galera Bora logo Bora logo Fica aqui Beleza Aqui galera Aqui é um negócio que dá pra comprar refrigerante Aqui, aqui é Ah, aqui é Ah, é o lugar mais legal de todos Ah, vocês devem chaper né Devem saber né Ah, eu acho que é o trabalho de Pixar né Trabalho de Pixar Pera, deixa eu ver Não, isso aqui é pra comprar amaduras Aqui, pera Não, calma, calma Deixa eu voltar de novo Eu quero voltar, quero voltar Deixa eu voltar Aqui galera Pra que vocês comprarem as amaduras Pena que eu não tenho dinheiro né Então eu não vou comprar amaduras não Não, que eu não preciso de amaduras Eu preciso dessa roupa Que eu consigo ganhar nas corridas Vocês lembram que eu ganhei na corrida no episódio 2? Vocês lembram? Então galera Eu corri né Mas então galera Bora ir no outro Aqui é um lugar que eu não conheço Eu não sei o nome disso daí Porque eu não consigo ver o que tá escrito ali Stories eu me sei lá o que E aqui ó Estamos aqui ó Ah, podemos comprar lanchonete Ok Eu não preciso disso mesmo Ok Agora vamos mostrar agora a escola Aqui é o robôzão também Calma Chloe Eu não vou mostrar o robôzão Porque eu já mostrei no episódio 2 Tá galera Bom Aqui ó gente Ó Aqui é escola E dá pra se vestir de aluno aqui ó Vamos se vestir de aluno É muito melhor vestir de aluno Eu vou me vestir de roupa tipo masculino né Aqui galera Um dia um vídeo Eu vou fazer meu primeiro dia de aula na escola Se vocês quiserem É só pedir lá tá Aqui é a escola Aqui dá pra jogar o lixo Aqui eu não sei o que que é O que que é? Ah Meu Deus Sabia que se você fizer isso Vai ir dar uma cobozão na escola Aqui é a sala do diretor Deixa eu me vestir de diretor Eu sou o diretor da escola agora galera Deixa eu me vestir de professor também Pra ver se dá hein Nossa eu sou professor hein Sou professor mesmo Mas tudo bem né Agora vamos mostrar aqui A escola Aqui é a cafeteria Pra vocês lancharem na hora do recreio né Na hora do recreio Né E eu vou fazer a parte 2 de Toy Story 1 Tá Tá galera Eu vou fazer a parte 2 Que vai ser Que vai ser Eu acho que eles Se perdendo Né Se perdendo Para o Andy Se perdendo Perdendo o Andy Né Que é Que eles perdem o Andy Né Né Agora vamos sair da escola E vamos mostrar agora Outra coisa Eu preciso encontrar Eu preciso encontrar A pizza Ali gente Achei Achei lá A pizzaria Vamo lá Ah mas eu não quero Não gostei desse negócio aqui não Deixa eu ver Beleza Eita galera Eita Deixa eu ver Vai Ah beleza Aqui gente Dá para a gente comprar Tudo Não 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 Eu odeio isso Eu odeio Eu odeio De novo Calma Eu ainda vou comprar Aqui ó Tem isso aqui ó Pixar Aqui ó Mais Pixar Aqui gente Dá para a gente comprar Pixar Aí aqui dá para a gente Setar os bancos Mas eu não posso mostrar Tudo que senão o vídeo Vai ficar muito longo Robôzão já mostrei Aqui é Aqui também já mostrei Qual coisa que eu devo mostrar Ah esse aqui A gente não Veio aqui A sorveteria Aqui gente A gente ama tomar sorvete Olha aqui ó Aqui ó Deixa eu comer Deixa eu comer Minha 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 Beleza Agora vamos logo Para Para o que Eita Não mostramos aqui O negócio de dançar Aqui ó Gente ó Depois Ah tem a cabeleira Que eu vou mostrar ainda Tá Então gente Bora dançar aqui ó Vamos dançar Dança 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 Calma Calma Dança 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 ae iu a ok ok agora vamos gostar esse aqui ae vamos voltar aqui aqui galera meu deus aqui ó aqui 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 pra pintar né aqui dá pra te cortar o cabelo né aqui é o lugar de uma pessoa que corta nosso cabelo deixa eu ver ai vai tirar meu cabelo não tiraram meu cabelo deixa eu ver se dá que isso não gostei ah ah fiquei careca mas eu vou mas eu posso sentar 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 vou colocar aqui de novo boa agora melhorou agora eu vou entrar aqui né vou sair aqui vou mostrar agora o único lugar quer dizer o único lugar não sabe eu já mostrei tudo aqui deixa eu ver um sobre teria e a pista de dança parque pet shopping mozão esse aqui de amadura escola esse aqui que eu não sei não dá pra entrar tá galera eu já mostrei tudo agora vamos botar lá pra nossa casa vocês precisam que ninguém interrubar nossa casa um logo que a cor tá morrendo de forma aqui agora não não eu tenho que botar aqui boa vai 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 graça tá de noite eu gosto tá de noite tá de noite agora vamos logo vamos logo vamos logo vamos voltar vamos voltar vamos voltar vamos logo e bom pronto consegui calma com isso vai come come com beleza quanto quando você comer eu vou dar a tia pra galera então galera esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado e gente eu vou eu vou fazer o episódio 5 montando meu quarto esse meu quarto que meu quarto não tá entre quase nada né tem que ter um armário umas janelas uma janela as outras janelas também aqui aqui e aqui no banheiro também eu vou tomar banho aqui aqui galera tomar banho aqui já volto galera esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado então é isso galera vai e eu sara e u o o o o o o Deixa dançar, deixa dançar, deixa dançar, deixa dançar.